Agora, na Jovem Pan, Missão Impossível, apresentação Ligia Mendes e Bob Fernandes. Eu quero ser sua canção, eu quero ser seu tom, me esfregar na sua boca, ser o seu batom, o sabonete que te alisa, embaixo do chuveiro, e a toalha que desliza, o seu corpo inteiro, quero estar na maciez do toque dos seus dedos, entrar na intimidade desses seus segredos, quero ser a coisa boa, liberada ou proibida, tudo em sua vida. Agora é a minha frase, eu quero que você me dê o que você puder, já até eu terei a letra, tudo passa no cartão, a sua mulher quer, essa é a minha música. Tudo bem com você Ligia? Ai Bob, muito melhor agora, porque assim, esse momento é meu, é seu, é nosso, de Missão Impossível. Vamos pra mais conselho aqui no Missão Impossível? Tá na hora, tá na hora, na hora de aconselhar, pode ficar tranquilinho, nós vamos arrasar. Conselho de agora, água mole, hein, pedra dura, olija. Tanto bate até que rola os buracos. Olhos de Bob, tudo bem? Tenho 21 anos, não vou me identificar. Sou psiana, 1,63 de altura, 51 quilos. Psyano não casa com pobre, é? Morena, olhos verdes. Hum, que gratinha. Quero um conselho. Há duas semanas atrás, o meu ex terminou comigo, ele é 5 anos mais velho. Ela tem 21, ele tem 26. Estávamos brigando bastante há alguns meses, mas nunca chegamos a terminar de verdade em 3 anos de relacionamento. Ele me tratava com muito carinho, mas às vezes... Brigando muito, mas em 3 anos nunca chegou a terminar. Exato. Tratava com carinho, e às vezes o quê? Ele era um pouco ignorante, dependendo de algumas coisas. Eu não podia falar com ele o que às vezes havia sentido sobre o relacionamento, que ele brigava comigo. Na maioria das vezes eu ficava com raiva e não tinha escolha. Mas enfim, eu ainda o amo, apesar das brigas. Não sei o que faço, se insisto nele ou se apenas sigo a minha vida. Aí um caso corriqueiro do namoro. Brigas... Caso corriqueiro, qual que é a dúvida então? Ela está na dúvida se continua, se insiste no relacionamento ou segue minha vida. Lembrando que ela tem 21 anos apenas. Há 3 anos nesse relacionamento. Aí ela reclama assim também da ignorância dele, dependendo de algumas coisas que ela queria falar. Não falava, não deixava conversar, né? E ela ficava com essa raiva. Eu já sei o que eu acho em relação a esse bofinho. Sabe o que eu acho disso? Termina. Você tem 21 anos de idade. Já tem 3 anos que está aí com esse cara. Que te deixa um pouco com vontade. Não pode conversar direito, não pode reclamar. Ele sempre nesse tom de autoridade. E ainda te dá uma xingada. Você toma uns coices desse mané. Há 3 anos eu acho que termina assim e vê o que você sente. Porque com 21 anos você está passando a transformação da sua idade já namorando com o cara. Você nem conseguiu entender ainda o que está rolando. Você já tem 3 anos, está aí desde os 18 com esse cara. Dá uma separada, veja o que você sente. Quem sabe esse cara cai na real aí de quem está sendo um grosso, um chato de galocha. E aí vê o que vai dar. Acho que você está precisando de um tempinho na sua cabeça. Muito novinha. Na hora que começou a poder namorar, já firmou com o menino. Já está com ele há 3 anos. Meu amor, você está da idade de engolir sapo de ninguém, não. Entendeu, Dom Pihas também? Vai ficar aí te xingando? Um abraço do Paulino para esse cara. Quem que é o Paulino? Era um político que tinha em BH e aí no negócio dele... Um abraço do Paulino. Beleza. Alô, Missão Impossível. Alô, boa tarde. Boa tarde, quem é você? É Derek. Derek. Isso. Ai, gente. Derek. Adoro o seu som, adoro a sua voz. Sepultura. Tudo bem, Lívia? Oi. Você não é o cara do Sepultura? Esse aqui é do mesmo time que eu. Qual? Entendidos. Derek? Oi. Qual é a sua... Sua idade? Tenho 21 anos, Lívia. Adoro. Bebido. Me leva no pedaço. Qual é a sua altura? Pois é. Eu tenho 1,69. Maravilhoso. Tô baixinho. Meu marido também, você acredita? A sua altura. Qual é o seu peso? 67 quilos, mais ou menos. De gostosura. Onde você fala, Derek? Eu falo de Joinville, Bob. Bela. Você dança balé? Não, pior que não. O que mais? Mas aprecio bastante a dança. Balé? Muito. Meu amor. Aqui em Joinville tem um festival, né? É, o melhor. Eu já dancei aí quando era no... Isso, é. Não se passa mais aqui. Tô nova ainda. Ai, te amo. Agora você não tá entendendo. Pra sempre, juntos, forever. O que você quiser. Capaz de eu poder ver, assim, até os números da Mega Sena agora. Quanto você calça? 42. 38. Ai, melhor número. Sempre gostei. Qual que é o seu signo? Touro. Não sou com milhão. Jura? Não sou, tanto assim. Magro, né? O que você faz da vida, Derek? Atualmente eu trabalho na área de qualidade de uma empresa de óculos e faço faculdade de jornalismo. Ah, eu quero um óculos. Que empresa. Pode falar, faz a propaganda. É uma empresa pequena aqui em Joinville. Ela não é conhecida. Entendi. E jornalista também? Isso, faço faculdade de jornalismo. Ai, que delícia. Você tem vontade de trabalhar fazendo o quê na área? Na verdade, eu quero trabalhar... Na verdade, eu vou trabalhar, se eu fizer com televisão e fotografia. São as duas áreas, assim, que mais me identifico, assim. Mas fazendo fotografia em programas de televisão, em filmes, isso? Não, eu pretendo trabalhar, né, com fotografia, digamos, à parte, né, fazendo fotografia de casamento, fotografia de eventos, cobrindo eventos assim. E na televisão trabalhar como apresentador, repórter, enfim, é o que vier. O jornalismo, ele é amplo e existem várias possibilidades, né, de trabalho. Sem dúvida. Inclusive, ser radialista é uma delas, né? É, ué. Acho que dá pra fazer tudo, meu amor. Você vai arrasar, já que adorei. Sim, sim, com certeza. Com certeza. E qual é a treta, meu taurino, preferido? Graças a Deus, não é uma treta que eu... O motivo da minha ligação pra vocês. E sim, é uma... Como eu posso dizer? É uma declaração que eu quero fazer. Pra quem? Pra mim. Assim, eu namoro há mais ou menos cinco meses com um menino. E apesar de a gente estar pouco tempo junto, mas assim, a gente já viveu tanta coisa, a gente vive tanta coisa, que eu decidi me declarar pra ele, apesar que, né, ele já cansou de ouvir que eu amo ele, que ele é a pessoa que eu escolhi pra ficar comigo pro resto da minha vida. O que é o signo dele? Mas agora eu quero me declarar em rede nacional. Ah, em rede nacional, jornalista. Isso. Que fantazio. Eu sempre gostei, eu sempre gostei de fugir dos padrões comuns, assim. Então, eu acho que vai ser... Inclusive, hoje, ele perguntou pra mim, faz mais ou menos uns 15 minutos, ele me mandou um lá, perguntando se eu amava ele. E aí, eu falei... Ah, ele é o que? Ele é capricorniano? Não. E aí, eu sou bem ruim de signo, pode falar a verdade. Ele nasceu dia 26 de dezembro. 26? 23. É, capricorniano. Isso, é, capricorniano ele é. E assim, ó, então, bateu bastante, assim, a ligação, sabe, Lígia? Porque faz uns 10 minutos que ele perguntou pra mim se eu amava ele. Aí, eu falei bem assim, tu quer que eu te prove? Aí, ele falou bem assim, quero. Ai, que delícia, agora, Gabriel, não é? Aí, eu falei assim pra ele, então, aguarde. Aguarde. Eu já sabia, né, que vocês iam me ligar pra fazer sua surpresa pra ele, então, ele não sabe de nada, então, a gente vai ver o que vai acontecer. Então, aguarde. Daqui a pouco. A gente volta. Beleza. Missão Impossível. Jovem Pan. Missão Impossível, Jovem Pan. Ô, eu tava voltando. Ô, desculpa, gata, eu não vi. Ai, Bob, é o show do Bob. É? Eu achei engraçado a sua posição das mãos. Volta, é o show do Bob. Mas o espaço, Lígia, é do Derek nesse momento. Aquele garoto de 21 anos de Joinville, que está há 5 meses namorando. E não dança, mas que tem o gingado. Não é? Opa, tem borogodó. Ele é um jornalista, sedento, com tendências fotográficas. Ele é apaixonado por um capricorniano. Imagina, dois que gostam de mandar. E se deram bem, então eles se dão muito bem. Derek? Oi. Qual é a... Assim... O que ele faz da vida, o boy? Ele faz faculdade de contabilidade e trabalha no setor de administrativo de uma empresa de uso. Hum, cuida dos famosos gatos, não é isso? Isso, como se fosse isso, isso. Sendo esses gatos, você não há de ter ciúme, né, Derek? Não, capaz. A gente se dá muito bem, sabe? Então, não tenho o que reclamar, apesar do pouco tempo que a gente está junto, mas assim, a intimidade que a gente conquistou assim é muito grande. É por causa do pouco tempo. Mentira. Não, é que tudo é novo, né, tudo é novidade. Não fala isso. É, tudo é intenso no começo. Não fala isso. Você vai ver daqui a pouco. Mas assim, ó, a gente já está morando junto, sabe? Então, meio que já está começando a surgir, assim, alguns atritos que a gente precisa ir trabalhando. Vamos ver, vamos ver. Dá tempo. Dá tempo, o tempo. Ó, então vamos de quê? Vamos ligar pra ele. Qual o nome dele? João, vamos lá. É João. João. Simplesmente João. João e Maria. João e Derek. Então tá, vamos ligar pro João. Beleza. Para a sua declaração. João e o seu pé de feijão, meu amor. João, é bom? É bom? Namorador? Tem pegada? Oi? Que tipo de bofe que ele é? Ele é tipo assim, boy magia? Ele é boy urso? Ele é poque? Ele é o quê? O que é poque? Não, cara, ele é, não, ele é assim, ele é muito parecido comigo, física. Só assim, ó, tu me imagina pelas minhas características que eu te passei. É mais ou menos as características dele. A gente tem praticamente a mesma altura, o mesmo peso. Um gêmeo assim. Sim, a gente é muito parecido. É uma gêmea assim, sabe? Ele tem quantos anos, Derek? Ele tem 24. Tá, então vamos ligar para ele. Já vem, vai. Missão impossível. Volta daqui a pouco. Missão impossível. Já vem, vai. Hora de ligação. Hora de ligar para João, o rapaz da contabilidade, signo de Capricórnio, junto com Derek, 21 anos. Os dois são de Joinville e Santa Catarina. O amor está no ar. Não, não, não. Vamos tentar de novo. Opa. Tenta de novo. Alô. João? Eu sou o João. Ah, João. Já sei tudo sobre você. É o João da contabilidade. Capricorniano. Nascido para mandar. 24 anos. De muito carisma. Sim, ele gosta de conversar, sim. Ele é discreto, mas tem atitude. É você, João? Oi, sim. Evil, evil, evil. É a missão impossível. Baile e gobi. Falou tudo já, entendeu? Falou que vocês não dançam, mas que vocês requebram, sabe assim? Chão, 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 quando é necessário. Sabe? Só que é vral, só que é vral, vral, vral. Não é, Derek? Isso. Fala, Derek. Ele é todo seu. Oi, mano. Oi, amor. Tudo bem? Lembra a mensagem que tu me mandou há mais ou menos meia hora atrás? Tu perguntou se tu te amava? Aham. Aham. Então, eu tô respondendo agora essa mensagem, essa pergunta que tu me fez, pro Brasil inteiro, vr. Ah, tá bom. Fazendo biscoiteiro, Derek, biscoiteira. Você sabe que eu não sou uma pessoa que gosta de fazer demonstrações de amor sim tão simples, né? Aham. Então, eu tô ligando pra dizer coisas que tu já tá cansado de saber de tanto que eu te falo, mas nunca é tarde pra se reforçar isso. Eu quero dizer que eu amo você demais, que você é a pessoa que eu quero que fique comigo do meu lado, pra gente viver a vida, só a gente sabe o que a gente passou, o que a gente tá passando e o que a gente vai passar ainda. E apesar também do pouco tempo junto, eu acho que a intimidade que a gente já tem um com o outro, isso mostra que realmente a gente é pra ficar um com o outro e que pra gente descobrir essa felicidade que tá no mundo junto. Eu te amo muito, eu te amo muito, 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 e eu sou muito feliz ao meu lado com o nosso filho, Buddy, e eu te amo muito porque tá a pessoa da minha vida. Fala. Eu te amo, amiga. Tá surpresa com isso? Tá doido? Era pra ser uma surpresa, né? É hoje. É hoje. Eu te amo, amiga. É hoje. Será que ama? É. Mas ama mesmo? Ô, meninos, meninos lindos, parabéns. Então, vão se amar. Obrigado. O meu amor é todo mundo a gostar e ser gostado. Obrigado. Que bom que vocês são parecidos. Obrigado. Que sentem o mesmo, que sejam muito felizes, façam amor, não façam guerra. E até a próxima, tá? Obrigado, obrigado. Até o pássaro cantou. Então, é a giripoca vacilar também, daqui a pouco. Se for ter festa, me chama. Tá, gente, obrigado, amor. Eu te amo. Também te amo. Te amo. Obrigado. Te amo. Tchau. Hora de conselho. Conselho de agora. Dose fracionada. Dose fracionada. Oi, gente. Sou a Silvia. Super amo vocês. Sou negra, leonina, 39 anos. 1,70, 80 quilos. Olhos castanhos. Calço 36. Silvia, já me apaixonei. Hum? Fico com o rapaz há pouco mais de um ano. Durante sete meses, eu levei como uma relação sem compromisso. Após esse período, me envolvi. E quero um relacionamento sério. Daí comecei a comentar e demonstrar meus sentimentos. Comentei sobre os pontos positivos e negativos. O que esperava dele. Sempre via WhatsApp. Sempre por áudio no WhatsApp. Enfim, resumindo. Ele se esquivava. Sumia por 15 dias. Depois voltava. Nos víamos. Maravilhoso. Depois cada um fica na sua. Estou preso a essa história. Temos uma química incrível. Ele parece ser aqueles homens que amam ser solteiro. Quando estamos juntos, sinto que ele gosta. Porém, tem medo. E gosta da vida de solteiro. Ele tem a mesma idade que eu. Sem filhos. Ele é lindo. Mora só, independente. Egocêntrico. Bom filho. Misterioso. Ama e odeia em fração de segundos. Ela está apaixonada. Gente, está completamente apaixonada. O que eu faço... Obrigado, Silvia, por me chamar de fofo aqui. Ele está fofíssimo mesmo. Está inchado, que é uma beleza. Parece que tomou corte de joelho há dez anos. Já te amei, viu, Silvia? É de mim. Ela não fala nada? Ela te manda um beijo. E para você me tratar com mais carinho. Duvido. Tá? Que falso. Mas é isso. Ela está saindo com um cara que, na verdade, ela já percebeu que o cara... Eles estão se curtindo, mas o cara some 15 dias. Curte a vida de solteiro. É um cara gente boa. É um bob da vida. Entendeu? Só que ela está apaixonada. E aí? Liga. Eu falaria. Pronto, que eu não ia fazer a louca, não. Primeiro eu marcava um final de semana. Para viajar. Faz uma surpresinha. E fala para o cara, né? Fala, pelo amor de Deus, não. É do tipo, fala, escuta. Não foge mais, não. Que eu estou adorando isso aqui. Como é que é? E vai trocando uma ideia. Eu falaria o que eu estou sentindo. Estou amando tudo. Estou muito apaixonada. Vontade de te beijar, te morder o dia inteiro. Mas não fazendo a pedinte. Fazendo a delícia, o mundo da alegria. Sabe? Não, pelo amor de Deus. Se você sai, passa esses 15 dias e volta, eu fico mal. Não do tipo, e aí? Eu quero estar esses 15 dias junto também. Falo, eu fico com saudade. O que acontece? Você está fugindo, não é isso? De relacionamento, gato? Porque eu estou te querendo. Eu acho que não tem jeito. O resto fica tudo suposição. Ou você abre o jogo. Não de um jeito chato. Sem ser a pedinte. Sendo a gostosa. E paga para ver. Ver o que o cara quer. No mínimo você vai saber. Em vez de ficar especulando. E sempre esperando 15 dias. Fala com ele. É melhor. É melhor. Certeza que é melhor. Não é isso, Silvia. Um beijo para você. Missão Impossível. Jovem Pan. Partiu? Viva. Tu, 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 tu. Viva. Tu, 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 tu. Viva a omissão como alternativa. Fuja da terapia. Viva. Viva. Ai. Ai, bom. Então, amanhã tem mais aqui na sua terapia gratuita na Jovem Pan. Gratuita. É? É a voz do gritinho do Twitter. Twitter. Ih, Twitter, Twitter, Twitter. Ai, gente. O meu Twitter ainda é Ligia TV. O meu está lá. Faz tempo que eu não mexo no Twitter. Não tem ninguém, nem eu te sigo. Vem lá uns 20. Vamos bloquear todo mundo. Gato pingado. Qual que é o seu Twitter? Eu nem lembro mais. Estou falando sério. Eu acredito. Mas a gente procura. Nossa, eu não lembro. Peço, por favor, para você, ouvinte. Vamos conseguir uma façanha no programa de hoje? Vamos bandar bloquear o Bob no Twitter? Vamos denunciá-lo? Denunciá-lo ou o ei? Fica à vontade, gente. Estou aqui para qualquer percalço. Bora, amanhã tem mais um beijo. Você ouviu... Lição Impossível. Lição Impossível. Jovem Pan. Apresentação, Ligia Mendes e Bob Fernandes.